Mas foi simbólico aquele momento, você e o Galhardo juntos ali, o que representou aquele momento? A união, né? Não só a minha dele, mas do grupo como um todo, não existe vaidade. Aconteceu isso no jogo, aconteceu lá, né? O carro destinado a fazer a cobrança. E todo mundo passando as energias melhores pra mim. Hoje também, na primeira cobrança também estava destinado, né? E a gente sabe o quanto que eu fui cobrado, e ele também, né? Então, tanto que ele precisava também de fazer o gol, mas ele, sem vaidade alguma, não disponibilizou, né? E aí, na segunda cobrança, eu acho que em Goiás eu não vi ninguém fazer três gols aqui desde que o meu gol, e foi muito legal. Muito legal mesmo, assim, ainda mais ele, né? Que estava precisando, um cara que está se dedicando muito pra que não haja vaidade, né? A minha alegria é a equipe vencer e fazer gol, independente de quem seja. Então, eu fico feliz por ele ter marcado três e, com certeza, mais uma noite, né? É memorável, aqui dentro dessa linha, que todos que estavam presentes puderam assistir um jogador no nível dele. Marcar três gols e a gente sair vitorioso. E você pegou gosto pelo gol também? Ah, é bom, né? Claro que a minha função é defender e, particularmente, como eu já expliquei da outra vez, é um fundamento sempre caralho, né? Então, poder marcar mais uma vez, sempre importante, mas não mais importante do que a vitória e a alegria de todos os nossos jogadores, comissão, enfim, todos os torcedores também, né? Que vestem essa camisa. Uma vitória que dá início a uma arrancada, que o time tanto precisa pra chegar lá na frente, Natálio. E, de quebra, ameniza o relacionamento dos jogadores com a torcida? É, a gente bateu nessa tecla, virada de chave, no dia do Ceará, vencemos. Contuamos um jogo difícil contra a Ponte. E hoje vencemos de novo. Agora, daqui a pouco, a gente já não tem nem como comemorar, né, cara? Vamos chegar em casa aí, já vai ter pouco tempo até o próximo golo. Então, a gente já precisa pontuar de novo, né, claro que a gente vai lá pra mostrar uma vitória, pra dar a segurança aqui. E a gente precisa continuar vencendo, só assim que vai amenizar. No começo do gol do primeiro tempo, ali, a gente já deu as minhas vallas. Então, eu peço que não entendia, né, porque a gente tava fazendo um jogo contra o A, com duas oportunidades. Mas, enfim, a gente tem que fazer dentro de campo, porque eu acredito que com as vitórias que algumas vallas vão se tornar a Klaus, como a grande maioria nos apoiou, e depois que a equipe fez, os gols foram salindo, e a confiança de todos também voltou, e a gente pôde fazer um grande jogo e vencer. Cadê? O que que dá? O Chachan é muito feliz. Vai ter vitória aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Vai? Vai. Vai. Mas é inete quatro aqui. O que você acha que realmente pode dar? Eu só tenho medo de dar. Uma vitória hoje era pra valorizar aquele ponto da ponte, que a gente conquistou contra a ponte, né? Foi um joguinho difícil, e hoje, dentro de casa, mostrou a nossa força, o quanto tem sido importante aqui dentro. Principalmente nessa reta final, né? A gente poder todos os jogos dentro de casa, mostrar pra todas as vitórias, mas, dentro de casa, a gente tem que nos evalcer sempre. Não deixar escapar pontos, né? E a gente começou da mesma maneira, com todo o respeito ao entorno, que tem suas próprias pessoas. Fez um jogo em muito, tem que ir livrado contra o novo Horizonteiro, então a gente sabe que vai encontrar as dificuldades lá. Só vai sim. Então, a gente precisa continuar pontuando, buscar uma vitória lá. Mas pontuar é sempre importante. Agora é descansar bastante, porque o tempo é curto, até o próximo dia. Tadeu, é... Vitória... Um minutinho, senhor, eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que a torcida começou o Goiás, porque você é luta de desesperada. Você é Goiás Sport Club, eu não entendi isso. O que aconteceu? É, eu confesso também que hoje eu não entendi, né? Então, até é difícil o senhor responder a sua pergunta, porque assim como o senhor, eu também não entendi. Mas é importante que a gente venceu, e acredito que, se não todos, mas a grande maioria foi embora feliz, e ver o Goiás vencer mais uma, e a gente poder dar uma proximidade na parte de cima da topa. Tadeu, já falando desse tema aí, vitória importante, placar elástico, e agora já são três jogos de invencibilidade nessa Série B, né? Três jogos de invencibilidade. Qual que é o peso disso pra sequência do time na competição, cujo único objetivo é o acesso? Exatamente, o único objetivo é o acesso pra nós, e isso é o nosso foco total sempre foi, e como a gente estava numa situação difícil, os pontos eles são todos cruciais pra nós, né? Pra gente se aproximar, e a gente tem conquistado eles, três jogos pontuando, duas vitórias, e agora é da sequência, nós temos que continuar, continuar fazendo esses pontos, né? Porque agora a contagem é regressiva, pro final do campeonato, a gente precisa ir se aproximando do pessoal de cima, e nos próximos jogos aí, poder voltar ao G4 e permanecer até o final. Existe uma meta aí, pra esses próximos jogos, como você mesmo falou, né? O Goiás agora vai pegar equipes que estão na parte de baixo da tabela. A expectativa realmente é pontuar o máximo possível aí, pra retornar ao G4? É, pra nós é importante sempre estar pontuando, né? E a gente olha pra essas equipes aí, o Ituano fez um grande jogo contra o Novo Horizontino, que assistiu o Viu, uma equipe muito qualificada, que vendeu caro a vitória do Novo Horizontino, o Botafogo, parece que ganhou também hoje do Mirassol, que não perdia tanto tempo lá. Então a gente não pode só pegar a posição na tabela, a gente tem que respeitar os adversários, como a gente tem feito, mas a nossa situação é de briga pelo acesso, a nossa luta é pelo acesso, então continuar pontuando pra nós é fundamental nessa aproximação do G4.